Quer vender suas skins de CSGO para dinheiro na vida real? Entra agora no csgo.cast e receba o pagamento instantaneamente. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Eu sou o Rian e estamos aqui galera para mais um vídeo de CSGO competitivo no canal, manos. E velho, eu quero agradecer aqui a cada um de vocês pelo feedback do último vídeo de comp, mano. Passamos dos mil likes em menos de 24 horas, cara. Então, mano, é uma meta muito, muito top. Isso não acontece com muita frequência aqui no canal, então muito, mas muito obrigado mesmo. Então vamos tentar continuar essa meta aí para os vídeos de competitivo. Ontem eu não postei vídeo de comp, mas antes de ontem já teve vídeo de comp. Então, muito obrigado a cada um de vocês. E é nóis, manos. Hoje vamos jogar aqui uma Mirage. Eu sei que tem muita gente que fica falando que eu só jogo Mirage, Cache, Mirage, Cache. Mas foi mal, mano. Eu juro que eu estava tentando procurar aqui uma Overpass e uma Cumble. Só que, mano, não achou, cara. Não achou e é isso aí, velho. Aconteceu. Enfim, essa partida aqui eu vou tentar jogar com a P2000 ao invés da USP. Porque eu nunca joguei com essa pistola. E eu vi que tem vários players aí que jogam bem pra caramba. O CSR, por exemplo, que eles preferem a P2000 do que a USP. Então, vamos tentar aqui jogar com a P2000. Eu nunca joguei com a P2000, cara. Tô lá. Tô lá, tô lá. Por que eu não consigo apertar a C, caralho? Não, cara. Já tem dois caras lá, mano. Ah, não. Vou bem, então. Nossa, o comprado é errado. Beleza, vamos lá, galera. Então, como eu estava falando, eu vou... Eu vou jogar essa partida aqui de P2000. Se eu nubar, mano... Desculpa, é que eu nunca joguei com essa arma, cara. Eu não conheço... Não sei como ela funciona e tudo mais, né? As principais diferenças pra USP. Mas vamos tentar, mano. Vamos tentar aqui, ver. Tem caverna. Passou caverna. Como é que ela funciona? Esse cara falou que já passou caverna. Cachor, cachor, cachor. Tem uma aqui na B. Palácio. Tem pra B. Pra... Tem escrito aqui. Caralho, cachor. Sub. E aí, mano? É nóis? Meio. Gravando? Vamos lá, galera. Os dois estão aí. Estão na jungle. Nice. Último na jungle. Boa, Matan. Meu Deus, cara. Beleza, galera. É nóis. Conseguimos ganhar um round pistol aqui. Quem é o youtuber daqui? Mas eu não consegui experimentar essa arma. Ele está atirando um lula, mano. Tu não vai querer estar nesse moleque. O dó de você. O dó. Que engraçado esses caras, mano. De verdade, velho. Vamos pegar um MP7 aqui. Mas eu nunca jogo com essa MP7 aqui. Então vamos... Eu não sei se vocês estão escutando. Mas é engraçado. Eu vou tentar aqui com o MP7. Eu nunca acostumo jogar com essa arma aqui. Mas vamos ver no que. Passou aqui, ó. Não troca com ele, não, mano. É um rato. Vou ter um rato. Boa. Boa. Quem é esse que ele desfile da puta vai tomar no cu, mano. Meu Deus. Espero que vocês não estejam escutando isso, cara. Eu gostaria que isso aparecesse no meu vídeo, né? Meu Deus, mano. Eu caçou. Vamos lá, mano. Mais um round aqui. Ganhamos esse round. Mas é óbvio, né? Era round eco deles. Eu quero ver como vai ser no armado, cara. Eu não gosto de jogar na B. Porque eu não sei jogar na B da Mirage. Mas... A gente tenta, mano. Lembrando, galera. Eu sou um... Eu tô tentando... Eu tô aprendendo a jogar CSGO agora. Eu nunca fui um... Um cara que jogasse... Que joguei bem e tudo mais. Eu sempre fui troll. É isso aí, ó. Eu sempre fui troll. Então eu tô aqui pra aprender com vocês. E é nóis, mano. Tô aqui pra aprender com vocês. Mano, por favor. Não se esqueçam de dar dicas nos comentários. Conselhos. Que cagão, velho. O cara tomou uma que é outra. Toma. Toma, galera. Ontem eu postei um vídeo... Sobre essa faca aqui, né? Esse é o último vídeo. Acho que eu tava com a... Amy Doppler... Amy Doppler Phase 2. Agora eu tô com essa daqui. Bem bacana também, cara. Bem bacana também. Então... Se você quer... Ver o vídeo... Sobre essa faca aqui. Foi da série Montando Meu Inventário. Eu postei ontem no canal. Ontem. Então é, foi ontem mesmo. Então... Assim que você terminar de assistir esse vídeo, vai lá. Assista o vídeo da... Tem caverna. Beleza. Throwing Flash Pine. Deploying Flash Pine. Throwing Smoke. Meio. Nada meio. Palazzo. Desmocado mesmo. Oh, ligação vai ter. Throwing the grenade. Rato tem um bombe. Meio também. Menos do céu. Eles tomam um pau aqui na... Que raiva, mano. Ah, mano. Tá dizendo. Vai aparecer aí, Rocha. Tem dois. É que eu tô muito miado, cara. Costa, costa, costa. Vou guardar essa M4. Como vocês morreram tão rápido? What the fuck, mano? Pô, segura mais aí, tio. Você tá com umas mãos no Tov, umas smoke. Véi. Vai tomar no cú, mano. Quem tá bem comigo? Quem tá bem comigo? Faz pé pra mim naquela caixa ali dentro do bombe. Faz pé pra mim dentro do bombe. Faz pé, laranja, dentro do bombe. Os caras vão lá na A de novo, mano. Tá meio água. Fica aí, laranja. Putz, grila, hein, mano. O cara não troca, mano. Vamos sentir um sanduíche. Dentro do bombe. Boa, time. Ganhar armado é importante, mano. Ganhar armado é muito importante, cara. O cara tava maroto ali. Faz o pé de novo ali, por favor, laranja. Quebra de novo pra mim lá. Quebra. Vamos lá, galera. Vamos ver se a gente consegue ganhar mais... Ganhar essa partida aqui, mano. Eu tô ouro 3. Eu peguei uma sequência muito bacana de umas 4 vitórias seguidas. E já tava jogando contra uns AKs e uns ouro 4, tá ligado? Então... Só que eu perdi porque eu caí num time meio troll. Você tá de troll, né, mano? Putz. Não sei se vai ser aqui. Os caras tão indo muito na alta, mas... Mais 6. Eu não vou sair daqui, mano. Ah, mas é lá, velho. Ah, tá muito tranquilo. Tem um palácio. Minha alfa tá na jungle. Minha alfa tá na jungle. Ah, já entrou já. Meu Deus do céu. Tio, toca umas molotov, umas smokes. Tenta segurar mais aí esses bombes. Não ruxa, não ruxa. Saco, hein, mano. Continua fazendo pé, Laranja. Continua fazendo pé. Eu vou partir naquele pé, galera, porque é um lugar que quase nunca... A galera vê, mano. Quase nunca, quase nunca. Então... Se eu conseguir... Ó, vai ser aqui. Se eu conseguir dar um ninja... Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Se eu conseguir dar um ninja ou matar uns dois, pelo menos, tá bom, mano. Vai, o show de P90, boa. Só protege. C4 tá comigo, velho. Vem pra cá, vem pra cá. Avança, avança o B aí, porra. Avança o B, seu doente. Você não tá vendo a porra da C4 no mapa, não, velho. Eu vou com o mongolzão. Vamos aí, é roxo. Eu sou roxo, senhor. Peraí, que maroto, cara. C4 B. Tá, tapete. C4 tá lá? C4 tá lá? Tá, mas... O cara tá citando uma música de fundo, mano. What the fuck, velho. Não sei se eu fico com essa UMP, se eu pego uma M4. Acho que eu vou ficar com a UMP mesmo, não vou comprar M4 agora, não. E o time joga bem, cara. O time, tem uns caras chatos aí, né? Tem um cara chato lá, mas... O time joga bem, o time joga tranquilo. Continua com o pé lá, Laranjão. Faz o pé, maluco. Você vê, eu ainda vou dar um ninja defuse e eu vou matar uns dois aqui. Quando eles entram, é no bom. Tem muita gente que não vê, mas tem gente que vê. Mas os pertinhos costumam... Desceu, ó. Entrou. Tô entrando, tô dando o backup B. Fica aí, verde. Fica aí, verde. A gente não viu a C4 ainda, cara. O nosso tá lá, porra. Tem alguém e-mail? Quero matar... Se esse cara aqui apareceu, eu matou ele. Tem Moscou. Um foi mercado, hein? Moscou, tem. Ah, não. O cara entrou no mercado, você nem viu, mano. Mercado, 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 mercado. Tá olhando Moscou. Os caras pontuaram lá, mano. Eu deveria ter matado. Ligação, ligação, óbvio. Deixa os caras jogando. Não troca, espero chegar. Nossa. Tá. Eu vacilei. Eu poderia ter matado aquele AK ali, mas... Vacilei o meu também. Mas eu não entendo porque o time tá... Ah, os caras tão entrando muito fácil no bombi, mano. Tá. O cara tem dinheiro? É, só dois. Não, não, ela tava lá. Não, não, ela tava lá. Vamos lá. Agora você precisa fazer o pé, Laranja. Agora vai. Ou fica a gente no saco dele até o final. Falácio, falácio. Tá vendo? É, né? Ah, mas era eco dos caras também. Eu só não comprei porque eles iam comprar. Senão depois eu ia ficar sem dinheiro. Vou ruxar não tem nada pra perder. Corta, corta. Corta, corta. Vai morrer na faca. Ah, mano. Do céu. Caralho. Tive a azar de pegar a caça em bala. É, acontece. Eu vi o cara da minha costa, só que eu... Eco, mano. Eco de novo, mano. Que isso? Vocês não fizeram eco na última não, porra? Não. Pois é, mano. Eu também fizer. Dropa aí, dropa roxo. Você pode dropar. A gente fazia no eco. Meu Deus, mano. Faz o pé laranja. Vou matar todo mundo. Mano, os caras vão empatar a partida, velho. Eu vou ficar enchendo só o baranjo pra fazer o pé até o final da partida. Se isso. Final da caverna. Acho que vai ser pra B. Pra B, pra B. Cuidado aí. Estão bangando. Beleza. Tem meio. A gente tá entrando lá. Onde vem essa bala do caramba lá? Tem L. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Na B. Ó, o cara tem uma Shadow Case Hardener. Espera, espera o cara. Ah, mano. Que isso, mano. Menos 92 no ar. Ele tá sem colete. Aí já era. Fatou o jogo, mano. Agora eu não vou ficar naquela posição porque os caras já viram. Ah, mano do céu. O cara quer fazer três Ecos seguidos, mano. Caraca, velho. Você gasta que nem mongol, a gente não tem culpa. Saco, mano. O cara veio um A e quer que todo mundo vai pra lá. O cara veio um A e quer que todo mundo vai pra lá. Só tem um só. Deve tá pra lá, se eu acho. Tá na B, tá na B. 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 O cara tava miradão, mano. É Alps. Tá tapete. Boa Vou pegar o outro dele, ó Tá com você? Ah, o cara tem M4 já, putz Fiz merda, fiz merda, fiz merda Não comprei que colei, tipo, merda do caramba Saco Vamos tentar pescar um ali, então Deixa que eu fico na van, ô, Laurent Ah, mano, meu Deus do céu Os caras foram com tudo É B Então Os TRs estão se dividindo, mano Mano, a maior burrice que eu fiz na partida inteira foi na última round Oh, a filha chamando pra Também tem uma filha, você vê, gente? Tem duas vezes Vai, vai que o cara me matou na... vai vindo no mercado, tio Tá clero, bombe É, é só defusar Boa Beleza, galera, 7x5 Doze rodadas, tem mais três rodadas Se ganhamos mais duas, a gente vai com uma maior tranquilidade pra TR, cara Então tá GG Deve estar sem dinheiro nenhum agora nesse round, né? Pouco dinheiro O que dá pra comprar aqui, eu vou... Levar a Mag, cara Que é uma arma que eu gosto pra caramba É a Mag-7 Fatal De troca de curta distância Então Vamos com ela mesmo E é nóis Tem muita gente que comenta aí pra eu colocar o meu shaders aqui no CS no máximo Pra as skins Ficariam mais bonitas tudo Mas, cara Mano, eu gostaria muito de gravar CS com shaders no máximo, cara Só que é complicado, cara É realmente complicado por conta do... Do jogo, né, cara Ficar travando, mano Essa é a verdade Então, foi mal Deu uma trolladinha ali no laranja Só pra ver se ele fica nervoso Ó, matou Ah, eu queria, mano Tá bom, agora eu vou ficar com a M4 Se bem que a Mag era uma boa, né? Tentando ela aí, ó Tem alguém olhando o CT? Azul, me avisa o CT, por favor, velho Tô olhando o Jungle de fora Tão aqui, ó Beleza Vai ser pra bem, então Subiu pro genadão Subiu pro genadão Conexão Matei Isso é 4 minas Conexão, velho Tem uma K sobrando aqui Tem uma SSG só Aqui, aqui, aqui Boa Vamos lá, galera Eu comecei jogando bem Agora eu tô bem fraco Pra mandar real Eu dei umas trolladas aí Mas... Vamos, vamos Tá tranquilo, mano O time tá bem equilibrado Pra mandar real Todo mundo ali entre 7 e 8 mortes Kills Não é muita diferença, não Tem ninguém carregando ninguém O jogo tá bem equilibrado No outro time Já não posso dizer o mesmo O time tem ali Um 2 barra 12 Um 6 barra 9, né? Tá complicado, né? Opa Bangar aqui Tem meio Puxa, como o cara foi pra lá? Só uma pep aqui Que isso, mano Como o cara foi pro bomb E o cara não... Ô, Laranja O cara veio pro bomb Você nem viu, mano Tocato rato aqui no meio Caraca, mano O cara vem do bomb Deve sair o pizinho aqui, mano Deve sair o escopo O cara tá aqui, né? O cara tá aqui, né? O último round, oito a sete, o pistol vai ser muito importante, cara. O round pistol, quando trocar de CT pra TA, vai ser muito, muito importante. Então, meu Deus, tem um FK no time, que merda, hein? Na moral. Eu só pedi uma pausa, né, mano? Que saco, velho. Pedi uma pausa, vai ficar FK, vai se ferrar, mano. Amarela vai ficar. Pedalilha ali. É A, amarela. Vai A, velho. Boa, galera. Ganhamos, velho. O round, mas independente, a vantagem é muito curta. 9x6, apenas 3 aí de vantagem. O round pistol vai ser muito importante agora, cara. O round pistol vai ser muito importante agora. Então, se a gente tiver o round pistol e depois trabalhar bem os anti-echos, a partida é nossa. Agora, se a gente perder o round pistol e eles trabalharem bem o anti-echo deles, aí fica complicado pra gente. Bora lá, bora lá. Vamos tentar, né, mano? Vocês estão tomando um spoiler aí já do próximo episódio da série Montando no Inventário. Essa Glock Fadezinha linda aqui. Consegui ela de uma forma épica, mano. Épica. Se vocês querem ver como eu peguei essa Glock Fadezinha, fiquem ligados aí no canal. Vídeos todos os dias de CSGO às 13 horas. Sou um susto. Ó, ó, ó. Onde? Ó, onde? Meu Deus, o que aconteceu? Tendo abrir. Menos 90. Bom. Tendo bom. Caralho. Piner, piner. Joguei nada agora. Mas também os caras morreram muito rápido, né? Força, força, ataque, força, ataque. Não pode perder, não, mano. Se perder agora também vai ser bem ferrado, mas... Eu vacilei. Eu pensei que o cara tinha... Tinha me visto, mano, mas ele passou reto. Eu devia ter deixado ele passar. Seria mais tranquilo assim, podemos dizer, né? Mas... Eu não tenho. Vacilei. Sou noob mesmo. Tô aprendendo agora. Acontece. Vai entrar um de cada vez e vai morrer, ó. Eita, preudo. Nossa senhora. Já tomei um Varela. Ah, mano. Olha isso. Vamos tomar um empate, velho. Faz um eco, faz um eco. Puxa B com tudo. Sem parar, mano. Sem parar, sem parar. Vamos tentar só plantar a planta. Tá complicado, mano. Tô vacilando muito. Foram dois rounds. Pistols. Pistols não, né? Mas... Eu... Pinei com a... Pinei de Glock e agora... Pinei um pouquinho também de Tec, mano. Não, não ouviu, ouviu, não. Eu falei, ah? Não, o cara levou todos. Então, parei de ferro, cagava. Não, não. Ô, amarelo, quando você for ficar, pede um pause, por favor, tá bom? É, minha mãe tava pedindo pra eu pegar o boleto da faculdade, vai ser mal. Não, não. A faculdade vai te pular, vagabundo. Bora, vou esmocar a CT. Alguém sabe esmocar a cabecinha? Um esmoca a cabecinha, outro esmoca... Jungle. Espera 1,35 pra esmocar. Deixa eles ruxar. Não seguraram com o Molotov nem nada? WTF? Não, 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 não. Entra aí, pinta. Entra aí, pinta. Entra aí. Mata a CT, mata a CT, por favor. Só não dá caro pro CT, mano. Beleza, ganhamos armado, mano. Vamos lá, galera. Vamos lá que dá, velho. É só fazer as smokes certinhas ali na entrar, cara. Vamos lá, time. Mesma coisa, espera um tempinho pra atacar as smokes, porque eles vão tentar segurar com o Molotov assim, ó. Ok, fica atentando o rush aí, eles podem ruxar. Essa flash funciona bem. O azul. O cara já... Smocou ali a boca. Só esperar, só esperar então. Só esperar, só esperar. Vem cá, amarelo. Pode passar, amarelo. Smoco. Meu Deus, amarelo. Putz, querida. Tá atirando, né, velho? Puxa, puta de brincadeira, mano. Os caras entram no meio do bomb, tá ligado? Dando a cara pra todo mundo, mano. Que saco, mano. Não, compre aí qualquer porra. Compre aí também. Saco, mano. Não, não tentou um AB ainda. Ah, tentou um AB. Toma. Toma. A gente vai acabar perdendo esses negócios, mano. Nossa, que saco, hein. Bora B então, bora B. Vocês entram no meio do bomb dando a cara pra todo mundo, mano. Vai aos poucos, abrindo os pixels, tchau. Ó. Meu Deus, vai ser muito pior. Arrochou. Meu Deus, a cara arrochou meio que em raiva, mano. E? Tô olhando a segunda janela. Olha, pode entrar a porta. Tô olhando a segunda. Bangou eu. Onde? Não sei, mano. Mercado. Nossa. 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 Como assim, velho? É com a T-3. Relaxa, mano. Foi bom. Foi bom o que, mano? Foi bom, mano. A gente era eco. Bora o mar. Vou smocar novamente ali o CT e vou correr pro palácio. Vamos, vamos. Vamos. Sempre lá dentro do bomb. Sempre lá dentro do bomb. Pra ouro, já tá lá, porra. O CT. Tem um cabecinha. Tem um cabecinha de alto. Não dá caro. Não dá caro. Mano, plantou a bomba Esconde a cara, caralho Mano do céu Eu sou ruim, mas tipo Quando eu planto a bomba, eu fico Não fico dando a cara trocando Porque a vantagem é nossa, velho, é só esperar o tempo passar Que saco, mano Caralho, chuva Caralho, chuva Hei, hei Cabecinha aí, ó Caralho Caramba O time ta foda em velho Nós vamos derrotar o Atlantis Sai daqui Mongo Toma Ah mano, pin med Ta jungle Acho que vai subir a B5 Cuidado Planta bomba velho, planta bomba Menos 80 Não troca mano, não troca velho Amarelo, não troca mano, fica ai quieto Mano, eu não comprei nada relaxa ai Que saco mano Mais um motivo pra você não trocar Capaz dos caras perderem, nossa a gente ta com 4 caras Meu inscrito caiu tio Merda O cara que to velho Vou pausar pra ele né Terroiristas ganham Terroiristas ganham Mas Se o cara não voltar Nós fica tudo junto Não vai ninguém pro meio nem nada mano Vamos tentar ir junto em todos os pontos Ele voltou, boa voltou Cara, tô pensando nervoso essa partida mano Fiz muita besteira mas É o jogo cara, é o jogo Vamos ver se eu consigo ganhar Se pelo menos empatar essa partida aqui né velho Eu queria a vitória mano, mas Não ta fácil mano, não ta fácil Bora Vamos lá Querem uma B? Vamos pelo meio velho Vou smockar a passagem então Tô sentindo que esse meio vai dar uma Nossa mano fica mó engraçada caramba No corpo do Pesss Vai dar uma merda tremenda mano Peguei um B Peguei um B Peguei um B Ah vou sorrar pra um em Que mano O cara tava lá em cima ainda velho O cara tava no janelão ou é Mais um Meio 188 no L Meio 188 no L Meio 188 L Meio 188 L Cadê a carro? Olha o tapete Ta ai O louco Take my one Boa galera Vamo sério galera Da pra ganhar mano Vamo sério Da pra ganhar mano Vamo sério Ó Atari Dropa ai Atari Dropa ai o Makah Valeu Valeu meu gostoso Vamo junto hein galera Vamo junto hein galera Sem dar cara Vamo na concentração que dá pra ganhar tio Eu acho que eu sou total mano Acho que eu sou total mano Acho que eu sou total mano Acho que Essa daqui é uma das partidas mais sofridas Putz Serria bem total Não dá nada Acontece Tô Eu vou no flashback O que é ai quem? Tô Coisa CT Cuida CT Cuida CT Cuida CT Cuida CT to cuidando Pode ir Já matei errado O cara quase se matou enquanto o plantar, eu fiquei com um de vida, galera, um, mas vamos, mano, vamos, vamos que vai dar, galera, mesma coisa, vale, só manter, vou deixar esse voo que eu passei pra um pouco mais tarde, um pouquinho mais tarde, e é nóis, mano, vamos que dá, cara, vamos que dá, ó, é uma cartel, eu pensei que era uma padrão, a cartel, se você não prestar atenção na skin, você sempre vai achar que é um AK-47 vanido, mano, vou esperar aqui um tempinho, ó o amarelo, mano, esse amarelo tá complicando o jogo, vem pra cá, Azul, é melhor, bora entrar, tem areia, acho que ele pegou a alfa, ahh! tem caixa de fogo elho para CT, mais, CT, mais. jungle jungle Jewelho, ah já era merda Merda. Mano, eu joguei mal pra caramba também. Merda, tio. Bora, então. Bora esperar o avanço deles. Bora esperar o avanço deles. Vou smocar meio. Bora esperar o avanço deles. Olha aí, rato pra mim. Cuidado porque os caras avançam é treio. Boa. Pendo pra B. Que, mano? E essas... Meu Deus, velho. Espera o avanço deles. Espera o avanço deles. Vai, que eu vou bangar. Avança. Avança, avança, avança agora, velho. Bora morar. Pô, sai de mim. Tem um bomb. Tem na jungle, outro mundo tá jungle. É nosso, é nosso. Tira a cara, tira a cara. Mano, vamos com muita calma agora. Bora com muita, muita calma. Não sente sede por kill. Espera eles avançarem. Vamos com muita calma. Vamos na B. Vamos trabalhar um pouco o meio e depois pra B. Que nem a última round, igualzinho. É perder ou ganhar, cachorro. É empatar ou ganhar. Perder a gente não perde, não. Ah, não assim. Pra mim conta com um derroto. Também, né, mano? Mó chato. Vamos quieto aí na B. Os caras já saem tirando aqui em louco, mano. Minha avançada aqui é impressionante. Peguei um aqui no B. Tá, vamos aí. Vai com calma, espera. Bora. Tem janela. Olha a ligação verde. O cara mal. Vamos, vamos, vamos. O cara chefe foi o amarelo que abriu. Boa, nossa. Não avance, não avance, não avance, não avance. Não avance, não avance, não avance. Vamos ir aí em lugar nenhum, amiga. Mano do céu. Que partida louca, velho. Caraca, mano. 21 barra 16. 16 a 4, cara. Só vai ir pro inscrito mosquito da Dengue, que era o cara que me conheceu. E também tinha um inscrito na última parte... No outro time que eu não sei quem é. Mas é isso aí, mano. Um compi muito irado pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, velho. Deixem o like. Eu sei que eu, mano, eu sei que eu comento muitos erros, eu faço muita nubagem, mas é que eu tô começando a jogar agora, sério. Agora não, é um mês já. Só que eu tô aprendendo, cara. Daquilo que eu falo, ninguém nasce jogando. Eu tô aqui pra aprender com vocês. Então, muitas coisas. Não se esqueçam de deixar aí nos comentários dicas, conselhos, onde eu posso melhorar. Fala assim, ah, no minuto tal, 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 você fez isso. Sendo que você deveria ter feito isso, ou aquilo, ou aquilo, sei lá, mano. Independente disso, muito obrigado a cada um de vocês por mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337, porque eu só posso subir de apoio graças a vocês, mano. E é isso aí, velho. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no meu canal Cachorro com 337. Falou! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri